Olá amigos do Botequim GP, sejam muito bem-vindos a mais uma etapa da Liga Botequim GP de Automobilismo Virtual do Fórmula 1 2020 E hoje com a quinta etapa do campeonato, GP do Canadá, que era para ter o GP do Canadá aqui hoje E infelizmente a Fórmula 1 cancelou, mas nós não cancelamos e vamos agora a partir de agora para a nossa transmissão E como sempre aqui comigo me acompanhando, Ricardo Banneman Soares, boa noite, seja muito bem-vindo Qual a sua expectativa para esse GP canadense? Exatamente, temos GP do Canadá e temos aí 18 pilotos participando, já começando aí a classificação Enquanto eu estou mandando aqui o link aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais Hoje tivemos que fazer a transmissão direto aqui pelo Playstation Então não pude programar a live aqui no computador, não pude divulgar antecipadamente Então estou fazendo isso neste exato momento, enquanto os pilotos começam a ir para a pista Deixa eu ver aqui se já tem alguém no chat Mas antes eu vou passar aqui a classificação do campeonato Para o pessoal que está em casa e está assistindo a gente já acompanhar Então temos aí o Fabrício Martins, que é o ITZ Fabrício Ele é o líder do campeonato com 77 pontos Em segundo temos o Rafael Gelf, que é o FR Gelf com 71 pontos Em terceiro Luiz Raff 54, em quarto Bruno Reis 41 E do que está na pista, o Emilio Romero é o quinto, o sexto com 25 pontos Esses são aí os líderes do campeonato E temos então o ITZ Fabrício, o FR Gelf e o Luiz Raff e o Bruno Reis Os quatro primeiros na pista aqui hoje E vão disputar esse GP do Canadá E você está acompanhando aí a Mercedes do RBR Manaus Enquanto isso deixa eu ver se tem alguém aqui no chat Está aí Vamos acompanhar aí então o Ricardo Mano O GP do Canadá é minha pista preferida da Fórmula 1 Infelizmente não tivemos esse ano Vamos ter durante mais um ano, né? A última corrida no Canadá ainda é aquela corrida Tivemos aquela punição ridícula do Sebastião Vettel E mais pelo menos aqui no Multikin GP nós temos o GP do Canadá Ricardo Mano, você gosta do GP do Canadá? Eu adoro o GP do Canadá Eu adoro o problema E inclusive o senhor assuntou aí o GP de 2019 Com a posição de Emmanuel Barri Pino Eu vou me registrar que Depois daquela parte que passou no café com velocidade Duplo pra você, com a turma, tudo assim Sim Nunca mais eu fui convidado pra ir pro café com velocidade Só porque eu não acabei Eu entendi, Emmanuel Barri Pino Mas será que aqui teremos alguma birroia, Will Boat? Serão condições justas? Pois é, pois é Aqui a direção de prova Ela, pelo menos a do jogo Ela é um pouquinho complicada, né? Porque nós tivemos ali depois até Na idade passada no Azerbaijão Tivemos algumas pessoas falando Pô, tomei umas punições do jogo ali Eu tenho vídeo que eu não fiz nada O jogo me puniu Falei, olha, se o jogo te puniu Não posso fazer nada, né? Mas da direção de prova aqui Não temos nenhuma Podemos ter alguma punição E o pessoal aqui, o Orlando Batista Tá falando, Ricardo Mano Que o seu áudio está um pouco baixo Se o senhor puder aumentar um pouco O seu microfone aí no seu Playstation Agradecemos Vou pensar aqui, Will E eu queria até Contuar aqui para um dos nossos pilotos O que liga que é Faz a sua segunda etapa Hoje Ele que Durante quase toda a corrida Foi o líder Da corrida E que ele acabou caindo Eu acho que ele já liga Com sangue nos olhos Com os árbitros no centro Para poder finalmente vencer Aqui o planeta E ele já parece A melhor volta É, já faz a melhor volta Com Um Oito Ponto nove Depois O Ricardo Eu tenho certeza Que ele vai trazer aqui O recorde da pista Do Canadá Para a gente ver aqui Para a gente fazer a comparação Mas nós temos aqui O Fabrício Que é o líder O Luiz Raffes E o Bruno Reis Ainda sem tempo Ainda sem tempo Já estamos Já estamos Já o Luiz Raffes Já pulverizou Esse tempo E aí a gente vai com o Fabrício Vamos acompanhar O Fabrício O Fabrício Que fez a Poliposition Fez acho que duas Poliposition Se eu não estou enganado E é o líder Do campeonato Então a gente vai acompanhar Ele que ainda está Na sua volta De instalação Vai chegando ali No hairpin Para pegar A reta E a pergunta Ricardo Banho Que eu quero fazer Para você É o seguinte Lá no Azerbaijão Eu perguntei Quantos safety car Nós tivemos Aqui Ricardo Banho Também é uma pista Que geralmente tem safety car Mas eu quero saber Quantos pilotos O senhor acha Que vai beijar O muro dos campeões Um beijo Do dia dos namorais É Mas não tem problema Então você pode dar Fale gritando Então aí Ricardo Banho Aí olha A gente está vendo aí O Fabrício Que já está fazendo O setor 2 Ele Ele que é o líder Do campeonato Vai tentar aí Bater O tempo do Luke Lira Ou então Se colocar ali O mais próximo possível Para largar na frente E tentar manter A liderança do campeonato Sendo que o Guelph Que é o vice-líder Ele Ele já está Na segunda posição Mas ainda Sete décimos A frase do Luke Lira Então tem O Luke Realmente É o Luke Lira Ele só fez o azar Aí na última Mas eu tenho Ele é um dos Os rotatos E é realmente Aí O instrumento do campeonato Ele vai melar Esses quatro Que estão na terra Exatamente E o Fabrício marca aí O quarto tempo Então tem aí O Luke Lira É o polio provisório Guelph é o segundo O Michael MDF O terceiro O Fabrício é o quarto Luiz Raphs É o quinto Lili Romero O sexto Iriq Silva O sétimo Luca Luquinha O oitavo Punisher O nono Godi Johnny O décimo Ariel O décimo primeiro O RBR Manaus O décimo segundo Racer 320 O décimo terceiro Aleph Santos O décimo quarto O Binho Killer O décimo quinto O Riquel O décimo sexto O Bruno Reis Tá aí na pista Agora Vai abrir sua volta Por enquanto Não tem tempo E o Juraxeque Já foi desclassificado Da qualificação Então a gente vai Com o Desclassificação Falando em desclassificação Eu vou torcer aqui Muito por No plan de chacos Termina Essa corrida Porque a gente Não termina E estamos no Motequim Quer fazer o Inverninho Para o nosso Olha aí Luquilira 18384 18384 Ele baixou Mais ainda O seu tempo E aí Você está acompanhando O Bruno Reis Bruno Reis Que vai aí Abrir a sua volta Passa pelo Muro dos Campeões Abre a volta Vamos acompanhar aí O Bruno Reis De McLaren Ele tem uma bandeira Amarela ali Foi atrapalhado Foi atrapalhado Foi atrapalhado Essa que é a maior Essa que é a maior É a McLaren Que ganhou Eu vou pedir uma licença Aqui para o pessoal Que está nos acompanhando Eu vou tentar ver Se eu consigo Aumentar o seu volume Aqui O carro do banho Realmente Para mim Também está um pouco baixo Deixa eu ver Priorizar Está priorizado O áudio da Pard É Ajustar Está realmente No mais No mais alto Bom Agora deu Um Agora 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 Deu Uma Aumentada A gente Estava fazendo Com outro Microtônio Com outros Médios Estava fazendo Com outros E o meu Microtônio Natural Ele é um Um pouco melhor Do que Esse É Ainda Está um Pouquinho Mas A gente A gente Leva Assim Mesmo Não E Tá Um Quase Um Segundo Realmente Anda Muito Anda Muito E está aí o Bruno Reis Está tentando Uma Segunda Volta Porque ele Teve Aquela Volta Teve Uma Bandeira Amarela E ele Vai Tentando Setor 2 41 Perdi Ali O Tempo Mas Está aí Acho que deve Voltar Para o box Porque O combustível Dele Não sei Se vai Conseguir Completar A volta Temos 7 minutos Para o final Olha Vai Vai Completar Vai Completar Vamos Ver Um 6 Um 7 Um 8 Ou 9 625 É o Terceiro Colocado Mas 1.2 Acima Do Tempo Do Luc Lira Realmente Realmente O Tempo Do Luc Lira É Algo De Se Admirar Porque Está Botando Uma Super Diferença Em cima De Todo Mundo Exatamente Vamos Com Fabrício De Novo Fabrício Vai Abrir A Volta Vai Abrir Mais Uma Volta Fabrício Que Está Quase Um Segundo Atrás Mas É O Segundo Colocado Aí Você Viu Fabrício De Alfa Romeu Ele Que É O Líder Do Campeonato Com 77 Puntos Será Que Ele Vai Passando Ali Pelo Setor Eu Você Sabe O Nome Das Curvas Do Canadá Ou Ricardo Agora Eu Fiquei Pensando Aqui Eu Não Me Recordo Nos Nomes Das Curvas Do Canadá Então Essa Chiquinha O Chiquinha Onde Ele Acabou De Passar Vamos Chamar De Chiquinha Do Véter Ok Olha Aqui Eu Estou Com Minha Colinha Aqui O Hairpin É É Porque Vocês Não Sabem O Carnazada Nem Falam Do Brancês Entendeu O Ré Pim É O Lepingam O Mundo Dos Campeões Também É Conhecido Como Mundo De E Olha O Fabrício Baixou O Tempo Mas Ainda É Segundo Prossiga Desculpe Interromper E A Variante Ali Que A Primeira Corre E A Segura Que Chama Virar De Senna Senna Dois Vênes Mesmo Essa É Alguma Referência Aí Mas E As Demais Eu Não Tenho Aqui A Vem Da Reta A Grande Reta 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 Cassino Tá Aí O Racer 320 Tá Aí O Racer 320 Também Abrindo Volta Ó Então Essa Primeira Chinquene Aí Essa Que ele Tá Passando Agora Racer 320 Eu Eu Chamar Ela De Chiquene Do Montoya Porque Quem Não Se Lembra Em 2001 Montoya Bateu Ali E O Barri Que Foi Logo A Chinquene Montoya Bateu E o Rubinho Acertou Ele Acho Foi 2001 2002 E E Essa Chinquene Depois É A Chinquene Do Vettel Que É Aquela Chinquene Polêmica De 2019 É 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 Outros Vistos Mas Realmente Foi um Absurdo O que Aconteceu Com o Jair Mas A Regra É A Regra Não Não Vou Discutir Aqui Com o Senhor Porque Se Vem A A A A A A A A Aquele Olha Vou Te Falar Que Aquele Dia Lá A Aquele Víde Da Pós Aquela Corrida Assim Logo Depois Da Corrida É Um Dos Vídeos Até Hoje Mais Vistos No Boutique IGP E Mais Comentados Fui Chamado De Ferrarista Naquele Vídeo Lá Se Acredita Num Absurdo Desse É Que Absurdo Que Absurdo Você Como Produtor De Conteúdo Sempre Muito Imparcial Analítico Imagina O 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 Ferrarista Olha Se Me Chamasse De Maclarenzista Eu Até Aceitaria Mas De Ferrarista Aí Não Imagina Não Mesmo Balaya Que o Balese Não Isso É um Absurdo É um Absurdo Estamos Acompanhando Agora O Luiz Raphis Ele Que É O Terceiro Colocado No Campeonato Mas Está Apenas Na Décima Primeira Posição E Já Passou Na Grama Não Vai Ser Nessa Volta Que Ele Vai Galgar Algumas Posições No Grid Vamos Ver Se Ele Vai Tentar Mais Uma Ou Se Ele Vai Recolher Para O Box Mas Não Tem Tempo De Recolher Para O Box É Adeus Qualificação Mas Ele Está Cortando Um Caminho Bonito Está Passando Grama Ele Está Igual O Forrest Sabe O Forrest Gump Quando Pegou Aquele Carrinho Cortando Grama Igual Zinho Ele Ele Pode Economizar Compotível Mas Não Vai Fazer Efeito Nenhum Não Vai É É Ele Foi Para O Box Ele Foi Para O Box Não Vai Tentar Vai Ficar Com O Que Tem E O Fabrício Vai Tentar Abrir Mais Uma Volta Vai Abrir Mais Sua Volta Mas Tem Bandeira Amarela Tem Bandeira Amarela Tem Uma Ferrari Ali É Então Meus Amigos Eu Acho Que É Isso Aí Mas O Lucleira Abriu Volta Vamos Ver O Lucleira Já Tem Apolo Position Vamos Ver Se Ele Consegue Melhorar O Seu Tempo Ele Que Está Aí 18 347 É O Seu Tempo Que Vai Dando A Sua Segunda Poliposista Em Duas Participações Aqui No But King GP E O But King GP É o Sente Nós Tivemos Quatro Etapas E Quatro Vencedores Diferentes Então Será 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 Teremos Pela Primeira Vez Uma Repetição De Vencedores Ou Será Que Teremos Um Vencedor Inédito E Será Que Nós Vamos Bater O Ano De 2012 Onde Nós Tivemos Sete Vencedores Em Sete Corridas O Bonho Ah Eu Tenho Serteza Que Sim Eu Tenho Serteza Que Sim Eu Colocaria Minhas Fichas Aqui No Luke Vira Mesmo Ele Está Ele Está Sensacional Como Sinto Uma Dera De Lulação E Eu Acho Que O Luke Vira Hoje Ele Leva Hoje Ele Leva Porque Nós Não Temos Tantos Muros Assim E Ele O Que Ele Não Sabia Ele Aprende Na Nós Que Tivemos O Giovanni Padoan Que Só Participou Da Primeira Etapa E Venceu Ele Falou Que Vai Voltar Na Próxima Tivemos No A Segunda Etapa Que Foi Onde Foi Segunda Etapa Foi Na Segunda Etapa Foi Bahrein Foi Na Espanha Foi Na Espanha Tivemos Luiz Raps Que Foi O Vencedor A Terceira Etapa Foi Em Mônaco E O Fabrício Venceu E A Quarta Etapa Em Baku Que Foi O Guelf Que Venceu A Prova Nós Não Tivemos Nesse Campeonato Nenhum Piloto Que Foi Ao Pódio Em Todas As corridas Tivemos O Fabrício Martins E O Guelf Que Foram Ao Pódio Em Três Corridas E Tivemos O Luiz Raps No Pódio Luiz Raps E o Bruno Reis Num Pódio Em Duas Corridas E O Tempo Está Esgotado Tempo Está Esgotado Temos Acho Só o Luquilira Que Ainda Está Em Volta Mas Ele Já Vai Revoler Já Garantiu A Poliposition Fabrício Segundo Guelf O Terceiro Michael MDF O Quarto Bruno Reis O Quinto Rick O Sexto Guiric Payser 321 Ariello O Décimo Luiz Raps O Décimo Primeiro Punisher Décimo Segundo Luca Luquinha Décimo Terceiro RBR Manaus Décimo Quarto Gore Johnny Décimo Quinto Aleph Santos Décimo Sexto Binho Killer Décimo Sétimo E Juracek É O Décimo Oitavo Último Colocado Estes São Os Dezoito Pilotos Que Vão Que Vão Correr Que Vão Participar Desta Etapa Tá aí Tá aí Você tá acompanhando O grid de largada Na sua tela Ricardo Manneman Luke Lira Então É o favorito Na sua opinião É o favoritíssimo Não que o Fabrício E o Guelph Estejam fora Da jogada Não Acho que muita coisa Pode acontecer Só que Se o Raps E o Bruno Neves Quiserem se manter Vítulos no campeonato Eles precisam Chegar E pelo menos Não pode Porque a distância Para o Fabrício E o Guelph É muito grande E o Luke Lira Pode melar Esse ângulo Pode mudar Toda a história Do campeonato É isso aí O campeonato O campeonato Que nós Já estamos Com essa prova Chegando a quinta etapa Já vai passar Da metade Do campeonato Ou seja Teremos ainda Mais quatro etapas Então Se Luiz Raffles E Bruno Reis Realmente Quiserem continuar Na briga Precisam Vencer a prova Não tem Outra opção O Fabrício O Fabrício Falou que ele não treinou Ele acabou de chegar No shopping Foi aqui Fazer as compras E já entrou No circuito É Exatamente Mas você vê Não treinou Chegou aqui Acabou de chegar Do shopping E fez o segundo tempo Imagina se ele tivesse treinado Imagina se ele tivesse treinado É É o nosso Romário Tá aí Vamos Aguardar Vai Vai Começar O GP do Canadá É a nossa Quinta etapa Do campeonato Vamos para a volta De apresentação E aquecimento Dos pneus Tá aí Luke Lira É o Poliposition Com O carro Da Haas Em segundo Fabrício Com o carro Da Alfa Romeo Terceiro Gelf Com o carro Da Williams É que é tudo o contrário Que é o Williams Alfa Romeo E Haas Na liderança Quarto colocado Michael MDF Com a Red Bull Quinto Bruno Reis Com a McLaren Sexto Rickles Com a Racing Point Sétimo Guirique Silva Com a outra Racing Point Oitavo Lily Romero Com a Renault Nono Racer 320 Com a outra Renault Décimo Ariel Com a McLaren Décimo Primeiro Luiz Raffes Com a Alfa Tauri E rodou Décimo Segundo Punisher Com a Ferrari Décimo Terceiro Luca Luquinha Com a Red Bull Décimo Quarto RBR Manaus Com a Mercedes Décimo 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 Gore Johnny Com a Alfa Romeo Décimo Décimo Sexto Aleph Santos Com a Ferrari Décimo Décimo Sétimo Binho Killer Com a Mercedes E o Juraxe Já está Desclassificado E o Luiz Raffes Também Mas Devem alinhar Devem alinhar Né É Exatamente O Devem Romero É o único De pneu médio Vamos para a largada Vamos para a largada Luzes Vão se acender Quando apagar É a largada Luke Lira E Fabrício Na primeira fila Largada Largada Luke Lira Sai bem E já se posiciona A ponto De Ficar por dentro E manter a posição O Fabrício É o segundo O Michael MDF É o terceiro Punisher É o quarto Tá aí Luke Lira Se mantém na frente E já vai disparando O Fabrício é o segundo O Michael é o terceiro Já temos bandeira amarela Já temos bandeira amarela E aí você vai de carona Com o Luke Lira Em segundo Tem o Fabrício O Guelf Já é o terceiro O Michael MDF Caiu para a quarta posição O Bruno Reis é o quinto E já começam as punições Já começam as punições Mas tudo normal Vão chegando aí No Hairpin E vão para a grande reta Para a grande reta não Mas para o retão ali Onde eles vão completar A primeira volta Vão passar pelo muro Dos campeões Pela primeira vez E vão completar A primeira volta Ricardo Bani Largará tranquila por enquanto Largará tranquila por enquanto O pessoal aí está passando Pela primeira vez No muro dos campeões E por enquanto Já temos ali O Luta Luquinha Cortou Cortou Para não bater no muro dos campeões Já cortou o caminho Mais uma largada Muito linda Tivemos aí Algumas condições Mas nada Ficou um absurdo A não ser O Michael MDF Que caiu Peço desculpas Caí da sessão E perdi a ultrapassagem Simplesmente perdi Mas Tá aí Bom Acredito que Acredito que Não teremos Que nós teremos Outras brigas Então Não vou nem Não vou nem ficar Não vou nem ficar triste E a chuva De Não 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 É Aí É Bom Vamos ver Que horas Que o pessoal Esse pessoal Vai pagar Tudo a punição E quem foi pro box No que Lira foi pro box No que Lira pro box Teve um problema Com o Fabrício O Lira Tava Tá aí Fabrício Bruno Reis É o segundo Guelph O terceiro Luiz Rápido Quarta Ou seja Os quatro Que estão na frente No campeonato Estão na frente Na corrida Coincidência Ou não Tá aí Fabrício É o líder Três segundos De vantagem Temos aí O Bruno Reis Que é o segundo E o Guelph Está colado Atrás dele Tentando aí A ultrapassagem Tá aí Vamos chegar Exatamente Tá muito bem A gente tá acompanhando aí A briga Pela segunda posição O Bruno Reis Entrou no box Foi pro box Foi pro box Bruno Reis Estamos na nona volta Luiz Raphs também parou Então o Guelph é o segundo Fabrício é o líder Guelph é o segundo Do Lili Romero É o terceiro Luiz Raphs é o quarto Aí você vai vendo O Luiz Raphs é o sexto Jura Sheck é o sétimo Guirik Silva o oitavo Ariel o nono RBR Manaus O Grickles o décimo RR Manaus décimo primeiro Luca Luquinha décimo segundo Quer dizer Já tá Todo mundo tá parando Então pessoal As posições vão Eu tô passando As posições vão mudando Mas o que não muda Por enquanto É que o líder É o Fabrício Tá aí Fabrício parou E temos aí agora O líder que é o Guelph Que não parou Guelph Não parou Tá de pneu macio Ele que foi o vencedor Da etapa passada Eu acho que se entrar Um safety car agora Pra ele aí Seria tudo de bom Mas Deu uma bandeirinha amarela Ali Mas Mas foi só realmente Uma bandeira Localizada Exatamente Exatamente E a gente tá vendo Lili Romero E ele está E ele está E ele está 5 segundos Atrás do Guelph E o Guelph Não parou O Guelph Ainda está de pneu macio E deve parar E deve perder A primeira posição Então podemos dizer Que é o virtual O virtual líder da prova Que é o Luke Lira O Fabrício É o terceiro É o quarto Nesse momento Vamos ver onde é que tá o Fabrício O Fabrício tá ali Tá 3 segundos atrás Do Guelph E o Bruno Reis também 3 segundos atrás Do Fabrício Ou seja Eles estão todos Espalhados na pista Separados por 3 segundos E o Luiz Rápido também 3 segundos atrás É o que eu acho Também que ele vai fazer Mas parou Foi pro box Foi pro box Então o Luke Lira Vai assumir a liderança Tá aí Luke Lira é o líder Lili Romero É o segundo Fabrício É o terceiro Vamos ver que posição Que vai voltar o Guelph O Bruno Reis Passou É o quarto O Guelph vai voltar Lá pra trás Vai voltar na sexta posição Dependemos amarelos Dependemos É Dependemos amarelos Então Então todo mundo O único que parou Está de pneu branco É o Rickles Mas Já deu o nome Não Ele parou Ele parou muito cedo Ou ele largou de branco Pode ser que ele tenha largado de branco É verdade É Todo mundo Todo mundo com uma parada Só o Aleph Santos Com duas paradas E aí você vai ver o Lili Romero Que é o segundo E o Fabrício Já está na cola Já está na cola Já está na cola para tentar E tomar a segunda posição dele Que para o Fabrício Convenhamos A segunda posição Olha aí Ele vai botar por dentro Já faz a ultrapassagem Fabrício Assume a segunda posição E como eu ia dizendo Pensando em campeonato A segunda posição Para o Fabrício Não é ruim não Porque Porque o Luchlira Como estreou na etapa passada E não pontuou tanto assim Ficar atrás do Luchlira Não é mau negócio O negócio dele É ficar na frente Do 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 Exatamente Exatamente E agora vamos ficar de olho Na diferença Do 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 Desse momento De 5.3 Valerio Romero Parou É Você Tá Vendo O Do 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 vai se mantendo, é 5.3, 5.4, conseguiu aí fazer, recuperar a liderança na parada de boxe. Tá aí, o Luke Lira, vamos lá passar aqui, oi? Exatamente, tem isso também, né, tem aqui, o Fabrício, Bruno Reis, tudo com punição. Queria deixar meu parabéns, acho que o Tom está aqui, vocês vão fazer que ele está na corrida. Um abraço para você, Tom. Quem? O Flávio está na 15ª posição, ele ainda não, ainda foi, não foi desclassificado, está aí o Cruzeiro, fazendo uma corrida. Tá aí, você vai acompanhando o Fabrício, que vai tentar... Que vai tentando a aproximação para cima do Luke Lira. Saiu da sessão? Saiu da sessão? Se tiver algum problema, pelo menos verem aqui os caracteres aqui, pode deixar que vai, não sei. E aí você vai acompanhando o Luke Lira, que é o líder da prova, vamos dar uma passadinha então nos pilotos aqui, para todos serem mostrados na transmissão. Está aí o segundo colocado, que é o Fabrício, que está botando volta ali em cima, eu acho que é do Aleph Santos, com a Ferrari. Ele é o segundo colocado. Terceiro colocado, Bruno Reis, com a McLaren. Quarta posição, Luiz Raffes, com a Alfa Tauri. Quinta posição, Guilf, com a Williams. Ele está chegando ali no Luiz Raffes. Sexta posição, Guilherme Silva, com o Racing Point. Sétima posição, Ariel, com a McLaren. Oitava posição, Michael MDF, com a Red Bull. Está sendo pressionado pelo Rikos, com a Racing Point. Décima posição, Lily Romero. Décima primeira posição, RBR Manaus, pressionado pelo Juracek, com a Haas. Décima terceira posição, Guarijone, com a Alfa Romeo. Décimo quarto, Racer 320, com a Renault. Décimo quinto, Punisher, com a Ferrari. Décimo sexto, o Binho Kinner, com a Mercedes. Décimo sétimo, Luca Luquinha, com a Red Bull. E o décimo oitavo, a Lef Santos, com a Ferrari. E aí a gente vai... É, pode ser o... Como é que chama? O boot. E se for, é desclassificado. A gente está acompanhando o Luiz Raphis, de Alfa Tauri, que é o quarto colocado. Vai pegando bastante retardatário. E o Guelf tentando se aproveitar, tentando chegar nele. Ele está um segundo e meio atrás. E lá na frente, o Luiz Raphis vai abrindo. O Fabrício não está conseguindo chegar. Já a vantagem já é de 6.9. E aí, o Luiz Raphis, quarto colocado. Pegando retardatários. E o Guelf tentando chegar. O Guelf, que é o vice-líder do campeonato, está apenas na quinta posição, marcando 10 pontos. O Fabrício tem 77, marcando 18, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 82, 84, 95 pontos. Se não fizer, volta mais rápida, né? Então vai dar 95 pontos e vai ficar o Guelf, que é o segundo, marcando 10, vai para 81. Ou seja, vai ficar 14 pontos atrás. Em 2004, a melhor volta concorrida foi 1,7622. Sejam os nossos heróis aí, já bateram os clubes naqueles. Já bateram, já bateram. Então está aí, a gente está acompanhando o Luiz Raphis. Vamos acompanhar um pouquinho o Guelf que está tentando chegar, mas ele não está conseguindo. A diferença está aumentando. Estava ali na casa de um segundo e meio. Espalhados, não temos nenhuma disputa ali, só disputa pela NEC com o RBR Manaus. Vamos acompanhar essa briga, porque é a única briga que a gente está tendo em pista nesse momento. Os carros realmente bem espalhados, não está naquela loucura que foi no Bahrein, que foi em Baku e que foi... Onde mais? Acho que só, né? Porque na Espanha também tivemos uma corrida um pouco morna. E em Mônaco, aquela loucura de muita gente bater, né? Exatamente. É uma característica desses circuitos de velocidade mais alta, né? O pessoal tem menos curvas, a gente tem um grande que o Luiz Raphis, que é bem técnico. Mas a gente tem muito, muito trecho de alta, muita reta, então a probabilidade é que o pessoal está fazendo a estratégia de se manter um teste mais moderado, é grande, né? Então a gente tem essa separação dos carros aí de forma natural. Mas na terceira fase aí, na corrida, a gente deve ter marinha que se engalpeando, porque eles vão ter que parar até no tempo para em uma. Exatamente. E nenhum safety car na corrida até agora. Chegamos aí a 20 voltas, restando 15 para o final. Mais da metade da prova e nenhum safety car. E o pessoal me intersepcionando, viu? Os quatro caras iam batendo o pulo dos campeões. A primeira hora, todo mundo ganhou, eu só dei o calzinho e a sua batida. É isso aí, galera, tá indo bem. A galera que já aproveitou que hoje não teve Fórmula 1, ficou um dia treinando. E tá aí, o Juraxé aqui com o dono colocado, com o RBR Manaus, que é o décimo, essa é a briga do momento. Mas o Manaus, ele tá ali, ele encosta, mas também não consegue se aproximar a ponto de fazer uma manobra para tentar a ultrapassagem. Tem bandeira amarela, mas nada de safety car. Nada de safety car. Vamos dar uma passadinha aqui. Tá aí o Luiz Raps vai parando. Luiz Raps vai parando, então o Guelph assume a quarta posição. O Luiz Raps vai para a sua segunda parada. Trocou o bico, viu? Trocou o bico. Virtual safety car. Não, por que que não bota o safety car? Ô, Emanoel Epirro! Bota o safety car real, meu filho. Bota o safety... Ah, ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Tá na tela, tá na tela. Ah, mas por que que não bota o safety car real e parou de novo? Parou de novo. Vai, direção de prova. Bota o safety car, junta esse pelotão. Olha ali, ó. Tá ali parado. Acho que dali não vai sair. Já, já, já. Abandonou. E o Luiz Raps parou, ó. Exatamente. E aí o Luiz Raps voltando. E o Fabrício, então, é o líder. Fabrício é o líder. Tem aí sete segundos de vantagem. Ou seja, vai parar e vai voltar para a segunda posição. A não ser que aconteça alguma coisa aí, né? Mas tudo se encaminhando realmente para uma vitória tranquila do Luiz Raps. Aí ele passa pela chinquene, a chinquene do Vettel. Vai para o Herpin. Vamos ver se ele vai parar ou se ele vai seguir. Ele que tem uma posição para cumprir. E ele não para não. Ele segue. Ele segue. Completa. A vigésima terceira volta. Restando doze voltas para o final. Fabrício vai na liderança. Luke Lira é o quarto. E já vai tirando ali a desvantagem. O Guelph é o terceiro. O Bruno Reis é o quarto. Luiz Raps é o quinto. São aí, com exceção do Luke Lira, né? Temos aí os cinco primeiros do campeonato. Nas seis primeiras... Os quatro primeiros do campeonato aí, ocupando as cinco primeiras posições. É, assim, é muito interessante que o Fabrício... Além dele ter... Cara, ele é difícil. Ele... Ele faz muito tempo ir a roubar quantos vingos de trás que estão à base. Então, ele vai dar uma pedra, se tinha ligado aí. Ele que já é livre, vai dar ele. Mas é uma pedra, se tinha ligado em relação ao cirurgia. O Flamengo. Exatamente. Ele chegou na corrida passada em Baku com uma vantagem muito grande. E acabou tendo essa vantagem diminuída, né? Pela vitória do Guelph. E agora vai tentando aí abrir de novo. E, mais uma vez, não vai para o box. Não vai para o box. Será... O Ricardo Banneman. Aí, agora, vamos aqui dar uma especulada, né? O Luke Lira, provavelmente, não deve parar mais, né? Acredito que não, viu? Não tem necessidade. Acabou de fazer a bola mais rápida. O Fabrício... Será que ele vai... Será que ele vai... Dar uma esticada com esse pneu médio aí e tentar voltar de macio? E eu acho que ele vai ter que parar. Ele vai ter que colocar uma... Ele está com paciência de volta, a gente não vai perder. Ele não vai conseguir... Ah, esse pneu, ele tem que jogar pelo menos mais mais duas, três mãos, para colocar uma... E ele sai correndo atrás do documento. E já vem para a gente que tem... Virtualmente, o Luke Lira é um líder. Não tem uma coisa que tem três anos por aí de... Exatamente. E o Luiz Raps fez a volta mais rápida da prova. Fez a volta mais rápida, mas ele está ali quatro segundos atrás do Bruno Reis. E aí você está vendo já o Luke Lira já na... Na mesma imagem aí do que o Fabrício. O Fabrício vai parar. O Fabrício vai para o box. Vai para o box. Vamos acompanhar o Fabrício aqui para ver que posição que ele vai voltar. Está aí, ó. Está aí o Luke Lira. Trocando, vai botar pneu a sil. Apagando punição, trocando bico. Realmente perde aí um pouco de tempo. Mas vai voltando na quarta posição. Vai voltando na quarta posição. Quinta posição. Vai voltar ali bem atrás, colado com o Luiz Raps. Está aí. Eu acho que só para quando é cinco segundos, né? Então está aí. Você está acompanhando o Luiz Raps. Está espalhada. E o Fabrício já passou. Não passou não. Eu estou doido. Agora passou. Agora passou. Ué. Agora o Raps. Não vai ter jeito de se virar não. Deu lado de fora. Vem o Fabrício. Vem o Fabrício. Agora sim faz a ultrapassagem. Assume a quarta posição. Então o Fabrício que é o líder do campeonato. Vem na quarta posição. O Luiz Raps é o quinto. O Fabrício está cinco segundos. Quatro segundos atrás do Bruno Reis. Que é o terceiro colocado. Nesse momento aí. Nesse momento aí o Guelph. Na segunda posição e o Fabrício em quarto. O Guelph já vai tirando aí seis pontos de vantagem. Ele vai ficando um ponto apenas atrás. Vai ficando apenas um ponto atrás do campeonato. Então esse cenário aí para o Guelph está ótimo. O Fabrício tentando se aproximar do Bruno Reis. Está aí ó. Você viu o Bruno Reis. Você já viu que já consegue enxergar o Fabrício lá atrás. O Bruno Reis com a McLaren. De pneus médios. Cinco voltas. Mas o Fabrício vai tirando. Já vai diminuindo a vantagem. Vai diminuindo para 2.8. O Bruno Reis vai pegar ali um retardatário. Vamos ver se ele vai perder algum tempo. Não perdeu tempo. Passa bonito. Passa limpo. E vai chegar na chiquinha do Vettel para ir para o hairpin. Vem para o hairpin. E agora vai retomar a aceleração. Vai com tudo pé embaixo. Até ali a curva para a entrada. Está reta. E vai dando aquele. Passando ali pertinho do Muro dos Campeões. Para você reacelerar. Vamos dizer assim. Está aí ó. Passa no Muro dos Campeões. E completa mais uma volta. Completa mais uma volta. E temos aí o Fabrício diminuindo a diferença para 2.9. Para 2.1. E o Bruno Reis também vai diminuindo a diferença em relação ao Guelph. Ele vai também diminuindo para a casa de 2 segundos. Ou seja. Podemos aí ter uma disputa tripla pela segunda posição. Enquanto o Luke Lira vai tranquilo lá na frente. E está aí o Guelph. Está aí o Guelph. Ricardo Manima. O Fabrício faz o melhor tempo que eu fizer. E o Luque Lira vai tranquilo lá na frente. Mas é que é muito bom. 16 voltas. E ele está aí ó. Ele vai ser pressionado pelo Bruno Reis. Que está trazendo com o Reino e o Fabrício. E o Guelph continua na prova. Continua na pista. Não para. E o Guelph não tem punição. Ele não tem punição. Então assim. Talvez. Ele perder essa posição. Essas duas posições aí na pista. Para ele pode não fazer diferença. Se ele conseguir se manter próximo. Mas vamos ter briga. Esse final de prova. Já estamos aí com 29 voltas. Restando 6 voltas para o final. O Guelph dá uma fritada no pneu. Eu acredito. O Guelph ele não deve parar mais. Eu acho que ele não vai parar. Não compensa mais. Não compensa mais. Eu acho que ele não está fechando a pista. Não compensa mais. Ele não vai parar agora. Não mantém na pista. Exato. Não mantém na pista. Vai. E vai assim mesmo. Aí o Bruno Reis chegou. Bruno Reis chegou. E já chegou. E já vai colocar de lado. Vai ficar por dentro. Está na segunda perna. Está aí o Bruno Reis. Faz a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem. Bruno Reis assume a segunda posição. Deixa o Guelph em terceiro. Quer dizer. Isso na pista. Isso na pista. Porque o Guelph. Porque o Bruno Reis tem punição. Então o Guelph tem que se manter ali. Tem que se manter igual o Lewis Hamilton. Se manter atrás do Vecam em 2019. Está aí. Bruno Reis. E o Guelph. É o terceiro colocado. E o Fabrício já está ali. Em posição de abrir o DRS também. Para tentar essa ultrapassagem na pista. O Bruno Reis já tenta dar uma desgarrada. Eles vão ali no hairpin. Mas vão pegar retardatário. E aí você acompanha. O Guelph que é o terceiro. O Fabrício. Já vem colado. Vai abrir o DRS. Vamos ver se ele vai tentar. Já colocar por dentro ali. Vai entrar na reta. Não vai dessa vez. Vai entrar na reta colado. Passa pelo Muro dos Campeões. Já coloca de lado o Fabrício. Já coloca de lado o Fabrício. Vai fazer a ultrapassagem. Vai fazer a ultrapassagem. Vai por dentro. O Fabrício faz a ultrapassagem. Assume a terceira posição. E tem retardatário no meio. Retardatário não atrapalhou. Quer dizer. Ele atrapalhou. O Guelph. Atrapalhou o Guelph. Não é? Exatamente. E o Rápido. E o Rápido. Mais 3 segundos. Mais 3 segundos. Mais 3 segundos. Mais 3 segundos. Isso dá uma tranquilidade aí. Com o Guelph. Esse final de 3 segundos. Ele tem que voltar para 3 segundos. A frente do Rápido. E mais 3 segundos. Só para o Rápido. Então a gente pode voltar aí. E pode estar tranquilo. E manter aí. Só para a colocação. Sem fazer o que está acontecendo. Exatamente. O negócio para ele. É tentar. Ficar ali. Se manter nessa distância. Atrás do Fabrício. Porque ele precisa chegar na frente do Fabrício. Porque daí. É com quem. Com quem ele está brigando. E aí você vê. Bruno Reis. Fabrício. E Guelph. E vamos ter briga pela segunda posição. Está aí. Bruno Reis com a McLaren. O Fabrício. Com a Alfa Romeo. O Guelph já vai ficando um pouco mais para trás. Está com pneus muito desgastados. Mas vamos ter briga pela segunda posição. Vamos ter briga pela segunda posição. São Fabrício e Bruno Reis. Mais uma vez. Se encontrando na pista. E eles que brigaram muito. No GP do Bahrein. Vão de novo. Vão de novo para um duelo. Vão de novo para um duelo. Que vale a segunda posição. Está aí. Bruno Reis. Fabrício na sua cola. Eles vão chegar em retardatários. Vamos ver. Como é que eles vão negociar essa ultrapassagem. Mas o Fabrício já vem colado. Já vem colado. Já vai abrir o DRS. Já vai abrir o DRS. O Bruno Reis dá o lado de fora para ele. Se defende muito bem. O Fabrício tenta mudar de lado. O Bruno Reis se defendeu muito bem. O Fabrício recolheu. Mas ele vai de novo. Tem DRS de novo. O Bruno Reis dá uma dançada. O Fabrício também. Vai pegar por dentro a segunda perna. Vem o Fabrício. Bruno Reis. Os dois se tocam. Fabrício faz a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem. Numa briga sensacional. Mais uma vez entre os dois. Ricardo Baneman. Será que o Bruno Reis consegue aí? Ele foi para cima. Ele foi para cima e passou. E passou. E tem pedaço de carro voando aí. Olha os dois de novo. Deu uma bugada. Deu uma bugada. Deu uma bugada. Mas o Fabrício agora está em segundo de novo. Meu Deus. Está tudo bugado. Cada hora aparece um na frente. É. Ele está na frente de novo. O Bruno Reis. Exato. De qualquer forma. Ele tem o Bruno Reis. Tem três segundos. Se o Fabrício mantiver atrás dele. Ele já conseguiu aí a segunda perna. Exato. Mas o Bruno Reis agora se deu bem. Porque ele também pegou o DRS do retardatário ali. Conseguiu se defender. Mas o Fabrício vai de novo. Não foi dessa vez. Não conseguiu armar ali para a ultrapassagem. Então o Bruno Reis vai se manter na segunda posição. Que para ele também é importante chegar na frente do Fabrício. Se ele quiser ainda sonhar com alguma coisa no campeonato. Exatamente. Se mantém aí. Nível no campeonato. A chance de ganhar esse aqui. Já o Raps. Se ele terminar na quinta posição aí. Ele fica. Está começando. Está um pouco mais complicado. Exatamente. Está aí Bruno Reis no segundo. Eles vão completar. E vão completar. Vão abrir. Porque vão abrir a última volta. Vão abrir a última volta. O Lucila já abriu a última volta. Já abriu a última volta do Lucila. Vamos agora ficar de olho. Aqui no Bruno Reis e no Fabrício. Depois para a gente pegar o Lira. Para ver a bandeirada. Está aí. O Bruno Reis consegue se defender. Consegue se defender. E o Fabrício colado. Bruno Reis punido. Mais uma punição do Bruno Reis. E vamos ver o Lucila. Lucila. Ele vem com o P2. Está aí. O Lucila está passando pelo Herpin. E o Fabrício vai se mantendo na segunda posição. Pelo menos na pista. E lá vem o Lucila. Lá vem o Lucila. Ele que vem fazendo a sua segunda corrida. Fez a porna passada. Vai, vai, vai vencer o Lucila. Vai cruzar. Vai cruzar. Ele dança. Ele dança. A bandeira quadriculada para ele. Ele vence a prova. Vence o GP do Canadá. Vence o GP do Canadá. E o Bruno Reis vai ser o segundo. Bruno Reis vai chegando. Fabrício pode tentar. Vão chegar colado. Vão chegar colado. Vão dividir a reta. Vão dividir a reta. Bruno Reis cruzou em segundo. Cruzou em segundo. Mas pelas punições. O Fabrício é o segundo. O Bruno Reis caiu para a quarta posição. O Guelph foi terceiro. Bruno Reis em quarto. Luiz Raphs em quinto. Guirig Silva em sexto. Ariel em sétimo. Ricardo Mano Soares. Mais uma corrida que não foi tão movimentada assim como as outras. Nós tivemos uma briga no final. E uma grande vitória do Luke Lira. Pois é. Mas eu parecia que em dado momento o Fabrício conseguiu levar isso daí do meio para o fim. Mas o Luke Lira mostrou que aqui ele veio finalmente a possibilidade corrida. Mas ele conseguiu ganhar aí com o barco antes. E o Fabrício Guelph e o Bruno Reis ganham um espetáculo como sempre. Parabéns a todos os envolvidos. Exato. E o Luke Lira. Olha. Ele fez. Tá indo. Ele fez a pole. E fez a volta mais rápida. Eu acho. E o Juraxé que foi o piloto do dia. Ele. Ele. É. Ele tá muito atrás. Tá muito atrás. Tá com. É. O Jonas Chet Lira. Ele. 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 Está aí. Luke Lira. Vencedor do GP do Canadá. Teremos a próxima etapa que é na França. Aqui, né. Nós. A corrida da Fórmula vai ser na semana que vem. Mas nós vamos manter o calendário original. Se eu não estou enganado, é no dia... Ixi, agora me peguei. 27. 27. Tá aí, ó. 27. É o Bruno Valdez. Isso. Luke Lira. Luke Lira. Vitória de Luke Lira. Segundo, Fabrício. Terceiro, Guelph. Quarto, Bruno Reis. Quinto, Luiz Raff. Sexto, Guiric Silva. Sétimo, Ariel. Oitavo, Rick Eus. Nono, Lili Romero. Décimo, Michael MDF. Décimo, primeiro, RBR Manaus. Décimo, segundo, Juraxé. Décimo, terceiro, Cody Johnny. Décimo, quarto, Racer. 320, décimo, quinto, Luca Luquinha. Décimo, sexto, Punisher. Décimo, sétimo, Binho. Décimo, oitavo, Aleph. São os 18 pilotos que participaram deste GP do Canadá. Ricardo Maniman, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nos vemos no dia 27, então, para o GP da França. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade novamente a ser que você está aqui no GP. E bora, bora lá para a França. Bora lá fazer uma corrida muito melhor do que a Fórmula 1 faz. Porque aqui no Boutique em GP você tem emoção. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Peço desculpas aí pelo problema de conexão. Mas conseguimos aí ter aí uma ótima corrida. E quero informar que este canal que nós estamos transmitindo aqui, que é o Boutique em Gplay, talvez este canal deixe de existir e volte tudo para o canal do Boutique em GP mesmo. Eu acho que, enfim, estamos repensando aí. Foi um teste este Boutique em Gplay. Pode ser que ele seja extinto e volte tudo para o Boutique em GP. Hoje nós temos mais visibilidade. É isso aí. Muito obrigado a todos. Deixa eu encerrar a transmissão aqui. Tem que encerrar a transmissão por aqui. Deixa eu ver. Consigo encerrar a transmissão. É. Cadê? Encerrar a transmissão. Então, valeu pessoal. Muito obrigado. Grande abraço. Até o próximo. Tchau.